Eu tô bolando um show agora, vou fazer uma turnê aí, e aí vai ser eu e o KLJ, tá ligado? Hoje Rock KLJ, nessa fase que o Racionais deu uma brecada, deu uma diminuída, eu acho que dá pra mostrar o meu solo, mostrar alguma coisa assim e contar essa parte da história, saca? E aí muitos desse tempo, do começo dos anos 90, cola, sabia? Com certeza. E cola com neto até, tá ligado? Que louco, que louco. É, porque é um tipo de show que eu não quero ir pra balada, não quero ir pra noite, eu quero um bagulho mais tarde, fim de tarde, começo de noite, bagulho até as 11, tá ligado? Domingueira, pá. Legal, velho. Eu quero fazer dessa forma pra atingir mesmo, com esse foco mesmo, tá ligado? Essa rapaziada, na minha época, e quem é mais novo, se quiser, vá. Mas eu quero colar mesmo, pá, essa rapaziada que viu a gente começar, tá ligado? Contar essa história e fazer esse remember, tá ligado? Legal. Esse lance nostálgico romântico, tá ligado? Demais. Acho que é o que falta aí, a gente pode fazer isso. Então, logo mais, tá aí, de Rock LJ na pista. Que louco, spoiler master aqui. Fazer uma, é, fazer uma turnezinha. E aí essa rapaziada cola, velho. Tá ligado, velho. Rapaziada cola pai, cola o filho que tá curtindo hoje, aí cola o filho que já tem neto, tá aí com bebezinho no colo. Lindo de se ver. Que louco. Lindo, lindo, lindo. Que louco, você é louco, só de... Pra nós é uma realização. Que louco. Pra mim é a realização. Ver a continuação, tá ligado? Que louco.